MÚSICA Agora eu vou falar, desse som que é legal Treme Terra do Pará, é o novo Tupinambá O Guerreiro está de volta, ele é um show de som Com Dijidinho e Toninho, é agito, é um show Esse Sombras o conhece, e o Pará agradece O novo Treme Terra, alto som Tupinambá Com Dijidinho na raulã, no programa, na batida Todo dia é seu sucesso, ele toca as boas pedidas O altar sonoro vai subir, vai pra cima da galera O som do Treme Terra, não vou Tupinambá Dijidinho e Toninho, agitando a multidão Treme Terra do Pará, o Guerreiro do Povão Dijidinho, Irã, Irã, Irã O consagrado, e ponto final Dijidinho, o Internacional Agora, no altar sonoro A maior sensação do momento Agora eu vou falar, desse som que é legal Treme Terra do Pará, é o novo Tupinambá O Guerreiro está de volta, ele é um show de som Com Dijidinho e Toninho, é agito, é um show Esse Sombras o conhece, e o Pará agradece O novo Treme Terra, alto som Tupinambá Com Dijidinho na raulã, no programa, na batida Todo dia é seu sucesso, ele toca as boas pedidas O altar sonoro vai subir, vai pra cima da galera O som do Treme Terra, não vou Tupinambá Dijidinho e Toninho, agitando a multidão Treme Terra do Pará, o Guerreiro do Povão Tupinambá 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 O altar sonoro vai subir, vai pra cima da galera O som do Treme Terra, não vou Tupinambá Dijidinho e Toninho, agitando a multidão Treme Terra do Pará, o Guerreiro do Povão Tupinambá 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 Tupinambá